Qual a estratégia para conseguir o melhor negócio na compra de um imóvel, na compra de uma casa? O que é que vocês devem fazer para conseguirem comprar uma casa ao menor preço? Obviamente que há diversas estratégias, eu vou-vos falar sobre uma, que é a seguinte. Mas antes de falar sobre ela, eu vou-vos falar sobre aquilo que a maioria das pessoas costumam fazer. Vai a sites online, vê consoante as fotos e consoante os preços, aquilo que lhe interessa, consoante a localização também, e vai depois, seja o site universal, através da agência, contacta para, ou particular, ou agência, para depois ir visitar, ver se gosta e depois fazer a compra e depois tenta negociar o valor. Isto é o que normalmente, neste momento, a maioria, creio eu, das pessoas faz. Agora, vou-vos falar sobre uma estratégia para vocês conseguirem ter um melhor negócio, que é o seguinte, vocês dirigem-se à zona ou local onde querem efetivamente comprar a casa, independente, independente de haver ou não haver casas para a venda nesse local, dirigem-se lá, fazem um passeio mediante a zona, podem até interagir com habitantes que vos pareçam locais naquela zona e questionam se sabe de alguma casa que esteja para a venda, que potencialmente vocês poderiam estar interessados naquela zona, que é uma zona que vos agrada, e, consoante de vocês, vão fazendo isto, vão tendo informações mais privilegiadas e podem até conseguir saber a informação de uma pessoa que vai vender um imóvel, que ainda está a pensar nisso, mas não o colocou online, e essa pessoa com quem vocês falarem até conhece essa pessoa que quer fazer isso e conseguem ter um contacto com essa pessoa para poderem, aparentemente, fazer o negócio antes dele entrar online ou numa agência. Se vocês conseguirem fazer o negócio antes de entrar aí, têm uma certa, digamos, vantagem para poder negociar o preço antes da casa estar no mercado. Portanto, esta é uma das estratégias que é relativamente simples e até mais apelativa porque, assim, existe uma maior probabilidade de vocês conseguirem casa naquela zona que querem, que é, lá está, fazer um passeio, pode ser um passeio pela zona onde vocês querem, verem se, de facto, há alguma casa à venda. Se houver alguém a passar que, aparentemente, possa pertencer à zona, perguntarem, podem perguntar, olha, eu estaria aqui interessado numa casa mais ou menos desta zona, não sei se me saberia indicar, se existe aqui alguma, há uma casa que estaria para venda. E com essa informação depois vocês, ou seja, é ao falar que vocês conseguem ter os melhores negócios, e os melhores negócios não estão online, não são publicitados online, e quem fala para casas, fala para todo tipo de, seja vagas de emprego, seja de casas, tudo aquilo que, aparentemente, tem melhores legalias, normalmente, não quer dizer que seja 100% das vezes, normalmente não está publicitado e não se consegue online, consegue-se antes de a informação estar disponível online. Por esta semana foi, então, apenas aqui uma dica, ficamos, então, por aqui, vemos-nos nos próximos dias. Adeus!